Oi, meu Deus. Qué sei eu o que era. Ludo e tudo, e aquilo é sua. Eu não vim, o meu pai de filho porque eu vou pegar alguém no seineu, eu não sei cuidar, mas eu sei que há mesmo eu am死ço do que E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. viverarvanha o trabalho do corpo habita o ano que dinheiro Nesta week vo ann就是 obviously amante e admissora baba moderna por aberén oito Well no 지금 no Eu amo você, gente. Obrigado. Eu amo você. Eu amo você. Porque você vai me ajudar a te ajudar o Fábio. Eu amo você. 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 Meu coitado. Obrigado por assistir. É um nosso canal, que adianta, não entende, não entende, não entende. Hoje eu vou levar à casa de Jesus. Estou na casa. Eu não vou levar a casa. Eu, que não vou levar de Deus. Eu porque eu venho aí porque eu faço uma luta. Se eu não dá pra dar uma sozinha dos Lagos. Sei que eu venho. Eu não vou levar. Eu não vou levar. Eu não vou levar a casa. Eu não vejo. Eu não vejo. O que é o que é o que é o que é o que é?